Música 11 horas mais 52 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Já viu aí na sua tela, né? Mirna Abreu está nos nossos estúdios, então hora das notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E a gente começa falando da Operação Inverno, que vai até o dia 30 de setembro e a Prefeitura divulgou um balanço dessa operação. Olha, essa operação acontece para o acolhimento da população em situação de rua durante os meses mais frios e já contabiliza 4.970 abordagens e mais de 7.132 cobertores distribuídos de 1º de maio, desde o início desta operação, até o dia 2 de julho. A semana com maior quantidade de abordagens foi a de 29 de maio a 4 de junho, com um total de 681. Durante aquela semana foram distribuídos 878 cobertores e 109 pessoas foram encaminhadas para os abrigos aqui da cidade. O serviço SOS Rua, que é integrante da Operação Inverno, opera sem interrupções. Olha, então é das 8 da manhã à meia-noite nos dias úteis e das 6 horas da tarde à meia-noite nos finais de semana. A equipe pode ser contatada, se você vira alguma pessoa em situação de rua que está sem cobertor e que você acredita que precisa dessa abordagem, você pode entrar então em contato com o SOS Rua. Anote aí, durante o horário comercial, o telefone é o 3253-4512 e das 6 da tarde às 9 da noite, a equipe atende pelo WhatsApp. O telefone do WhatsApp é o 999-8464-96 e o DDD é 19. Menabriel, vamos falar sobre educação agora, porque está chegando o recesso escolar para os alunos da rede municipal. É, a rede estadual já está em recesso e a partir da próxima segunda-feira, também os alunos da rede municipal de ensino vão entrar de férias. Então, isso envolve aí 68.400 alunos, estudantes da pré-escola, ensino fundamental e o EJA, que é a educação de jovens e adultos que vão dar uma pausa até o dia 24 de julho. Lembrando que nós temos aí 4.300 alunos da FUMEC CEPROCAMP, que também seguem o calendário letivo da rede municipal. A gente que teve agora há pouco, inclusive, o link falando das matrículas para o próximo semestre lá no CEPROCAMP, agora, a partir do dia 10, então, período de férias. Ótimo. Agora, Mirna Abreu, eu faço aqui o nosso programa Câmara Total com o tablet e também com o celular aqui, porque são muitas informações. Tem informação aqui, tem informação aqui também. Preciso tomar cuidado em relação à limpeza deles? Olha, de acordo com essa reportagem, a gente precisa estar atento a algumas coisas, porque um estudo realizado na PUC Campinas mostra que celular sem limpeza pode ser depósito de bactérias e colocar em xeque a higienização das mãos. Você sabe quantos aparelhos de celular existem no Brasil? Conforme uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o número já está em 249 milhões de aparelhos. E sobre as bactérias? Você tem ideia de quantas bactérias pode ter em uma tela de celular? Pensando nessa resposta, a técnica do Laboratório de Microbiologia da PUC Campinas, Andréia Rodrigues, realizou um estudo sobre as bactérias colônias encontradas em celulares. Então, a gente percebeu que aqui, o nosso público-alvo que é, são os universitários, e em casa, enfim, eu vi uma cena em casa dos familiares sempre com o celular na mão, na mesa, meus sobrinhos se alimentando e segurando os aparelhos, e vendo os universitários todo o tempo com o celular na mão, eu falei, começamos a pensar se realmente a carga bacteriana, a carga de micro-organismo desses aparelhos era grande, e aí começou essa ideia. A pesquisa foi realizada com crianças, jovens, adultos e idosos. Cerca de 20 celulares foram analisados. E sim, o celular é considerado um veículo de transporte para os micro-organismos. Depois dessa pesquisa, eu posso dizer com categoria que sim, que ele pode ser um reservatório sim de vários micro-organismos. Agora, pare e pense. Você consegue avaliar no quesito higiene o trajeto diário do seu aparelho? Então, os aparelhos eletrônicos, eles se tornaram parte do nosso dia a dia. É difícil ter uma pessoa que não tem um smartphone e que não leve esse smartphone para todos os lugares. Se pega transporte público, anda com ele, mexe com ele durante esse trajeto. Se vai no banheiro, às vezes tem muitas pessoas que vão e levam também. Se vai se alimentar na mesa, também utiliza. Então, todos esses locais e todos esses momentos vão sendo transportados esses micro-organismos para esses aparelhos eletrônicos. E se ele não está sendo higienizado também com a mesma frequência que é higienizado nas nossas mãos, ele vai só acumulando a quantidade de micro-organismos que tem neles. Além do smartphone, também foi feita uma coleta das mãos dos usuários. E o resultado foi surpreendente. E isso me surpreendeu. Sinceramente, eu não imaginava. Imaginava que teria mais ou menos a mesma quantidade de bactérias que teria na mão, teria no celular. Penso, você segura o celular, fica todo o tempo o celular. Mas eu descobri que a higienização da mão está sendo feita, está sendo eficiente, mas que o celular está sendo sim um reservatório. Isso me surpreendeu mesmo. E será que as pessoas sabem a importância da higienização do celular? Nós fomos para as ruas perguntar. De quanto em quanto tempo você faz a higienização da tela do celular? Não, eu não faço, na verdade. Você sabia que o celular tem mais bactéria do que a nossa mão? Com certeza. E por que você não higieniza? É sem tempo, é muito tempo de uso, é todo o tempo ficar aqui no celular. Então, às vezes não é viável, mas assim vai. Edilane, com que frequência você limpa a tela do seu celular? Quase todos os dias. Por quê? Ah, porque a tela fica manchada, né? E também tem bactérias também no celular. A gente tem que estar limpando todos os dias também. Tem um cuidado também. De quanto em quanto tempo você higieniza o seu celular? Faz um bom tempo que eu não dou uma higienizada nele, hein? Faz um bom tempo mesmo. E você vai ao banheiro, e aí você lava as mãos, mas você não limpa o celular? É, é, é bem isso mesmo. E... verdade, né? Porra, não tinha parado pra pensar nisso. Uma vez por dia eu tento estar limpando ele pra estar higienizando, né? Porque eu uso muito constantemente, então pelo menos uma vez eu tento limpar. Contei muito mais, porque a gente utiliza a mão pra tudo, então pega no celular e depois se higienizar, vai estar contaminando outras áreas também. Outra análise feita em laboratório durante a pesquisa foi sobre o produto de higienização do aparelho. Estudando, a gente percebeu, percebeu não, a gente analisou que o álcool isopropílico, 99%, ele era o mais adequado. Então eu fui testar realmente no laboratório se ele era útil pra higienização mesmo, né? Não causava nenhum dano, oxidação dos componentes do aparelho, mas também tinha um efeito de higienização do aparelho mesmo. E aí, fazendo as análises no laboratório, mostrou que ele não danifica o aparelho e que ele tem um efeito de higienização dele. Andréia Rodrigues explica como seria a forma correta de utilizarmos o celular quando o assunto é higiene. O aparelho eletrônico, ele não deve ser utilizado em todo momento, né? Ele deve ser uma ferramenta e não algo obrigatório, né? Já diz até casos, dados científicos da psicologia, né? Você tem que almoçar e olhar pra sua família. Não é legal levar até o banheiro, né? Então usar como uma ferramenta pra sua vida e não uma arma contra você. Você higieniza a tela do seu celular? Às vezes. Você sabia que foi feita uma pesquisa na universidade que comprovou que a nossa mão é mais limpa que o nosso celular? É sério? Minha mão é mais limpa que o meu celular? Credo. Então vou passar a limpar mais ele. Eu vou começar a limpar ele mais vezes, então, né? É, isso aí. Nossa, eu não sabia. E você, Mirna Abreu, já higienizou o seu celular? Higienizei agora, saí correndo, gente, ó. Tô com o celular aqui na mão, que ele fica também aqui pra gente dar uma olhada entre uma reportagem e outra. Como você disse, as informações vêm. Mas aí eu saí correndo, tava limpa. Enquanto a reportagem tava no ar, tava limpando. Já fez efeito, então, a reportagem. Já fez efeito, já. Já fez, sim, viu, Gabriel. Tem que manter sempre higienizado. É. A gente segue agora com as notícias aqui da metrópole de Campinas, Mirna, porque neste domingo tem uma corrida aqui na cidade. É, a gente lembra que é a corrida 9 de julho. Apesar de cair num domingo, a gente lembra que 9 de julho é o dia da Revolução Constitucionalista, que é feriado no estado de São Paulo em tese. E, tradicionalmente, acontece esta corrida. Este ano vai ser a quinta corrida VCPRUM, 9 de julho, da Polícia Militar. O evento vai ser lá nas vias internas do Aeroporto Internacional de Viracopos. Por isso, a INDEC prepara uma operação especial. Olha só, vão ser trajetos de 5 quilômetros, caminhada e corrida, e 8 quilômetros de corrida. A organização espera 1.500 participantes. As ações começam logo às 7h30 da manhã, com a realização de bloqueios viários. Ao todo, serão 11 pontos de operação. A largada aqui está prevista para as 8h do espaço na confluência das ruas Jumbo, Exportação, Hércules e Electra. A gente tem ainda o percurso também nas vias 14bis, Zepelin, Concorde, ATR, Desembarque, Embarque e Importação. Então, se você vai no aeroporto de Viracopos no domingo, preste atenção a esses bloqueios. A recomendação é que se você for usar aí a questão de fazer o check-in e tudo mais, chegue um pouquinho antes para não ter nenhum problema ali por conta desse evento. Antecedência, né? Eu, sempre quando eu vou pegar voo, que não é com muita frequência, mas nas vezes que fui, Minha Abril, eu chego muito antes. Então, a gente dá este recado para você que vai utilizar no domingo. Vai até o aeroporto de Viracopos. Chegue ainda mais cedo para você não encontrar problemas e não ter que sair correndo e talvez perder o voo.